Mateus 16 termina com uma afirmação intrigante Alguns dos que aqui estão não morrerão antes de verem Jesus Cristo vindo em seu reino No capítulo 17, de fato, apenas Pedro, Tiago e João puderam contemplar a glória que todos verão quando Jesus voltar pela segunda vez No monte, Jesus foi transfigurado diante dos três discípulos e apareceram Moisés, que havia morrido, e Elias, que foram levados ao céu sem experimentar a morte Quando desceram do monte, uma multidão e o pai de um garoto epilético encontraram-se com Jesus e com os discípulos Os outros discípulos haviam fracassado na tentativa de curar esse menino No desespero, o pai pediu a Jesus um milagre E Jesus atendeu a esse pedido Os discípulos quiseram saber por que não haviam conseguido ajudar aquele pai desesperado E a resposta de Cristo foi Porque a fé de vocês é muito pequena Mais adiante, Jesus ensina os discípulos que o relacionamento entre Abraão e Deus se baseou na fé E não na lei Sabe qual a lição que aprendemos neste capítulo? Mateus 17 Para desfrutar do reino é necessário ter fé Ter fé significa confiar sem impor condições Ter fé significa acreditar 100% Sem reclamações E você? Tem vivido esse tipo de fé no seu relacionamento com Deus? Bençãos para você no dia de hoje Palestra do reino é necessário ter fé Contra a luz